Eu sinto uma vontade imensa no meu coração de ir embora deste mundo e não voltar mais não Todo dia vou à igreja fazer minha oração para agradecer a Deus por mais um dia de vida e pela sua proteção Neste mundo não existe Alegria do cristal Glorificar a Jesus Essa é minha missão Vou embora dessa terra Pra onde manda leite e mel O desejo de um crente É glória eternamente Com Jesus Cristo Com Jesus Cristo lá do céu Vou embora dessa terra Pra onde manda leite e mel O desejo de um crente É morar eternamente Com Jesus Cristo lá do céu O desejo de um crente 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 É morar eternamente O desejo de um crente 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 Com Jesus Cristo lá do céu O desejo de um crente O desejo de um crente O povo de Israel estava em grande aflição Nas garras de faraó, na lei da escravidão Mas Deus guia tudo ver, a Moisés lhe enviou Pra livrar aquele povo, assim Deus lhe ordenou Então Moisés saiu com o povo de Israel Pelo deserto andava guiando o Deus do céu Para homens perseguia, só pensava em matar Mas o anjo do Senhor, uma coluna de fogo O povo ele foi guardar O povo de Israel à beira do mar chegou Vendo o faraó lá atrás, ali se desesperou Moisés com o mar para as águas do mar tocou As águas do mar se abriram e o povo atravessou Para o seu exército do mar se afogou Viria do outro lado com um hino de vitória Adeus, ela exaltou O povo de Israel à beira do mar chegou Vendo o faraó lá atrás, ali se desesperou Moisés clamando adeus quando Deus lhe falou Diga pro povo mais chá, assim diz o meu Senhor Moisés com o mar para as águas do mar tocou As águas do mar se abriram e o povo atravessou Para o seu exército do mar se afogou Viria do outro lado com um hino de vitória A Deus, ela exaltou Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Porque Ele nos livrou Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor Só o Senhor é Deus, porque Ele nos livrou